Era uma vez um homem que nasceu numa cidadezinha no meio do nada. O nome da cidadezinha, que nem era cidadezinha, mas uma vila que pertencia ao município de Além Paraíba, em Minas Gerais, era Santo Antônio do Aventureiro. O nome do homem? Ayrton. Ayrton de quê? Só Ayrton mesmo. Foi assim que ele nasceu. Segundo o filho de quatro irmãos, de pai batalhador e mãe costureira, uma família pobre que necessitava tirar o sustento de um pequeno comércio localizado em Vila Caxias, um bairro afastado da cidade. Tiveram todos que trabalhar desde muito cedo. Se por um lado faltava dinheiro, sobrava muito amor e muita esperança no futuro. E assim, um dia, Ayrton teve um sonho. Um sonho distante de sua realidade humilde de ajudante da pequena venda do pai. Um sonho quase impossível. O sonho de ser médico. E foi assim que, aos 17 anos, Ayrton saiu de Além Paraíba. Partiu em direção ao Rio de Janeiro, que nem conhecia. Sem dinheiro no bolso, mas com muita vontade no peito e com algumas pessoas dispostas a ajudar. A mãe, uma grande incentivadora, a tia que os recebeu na rodoviária e o professor Lafayette Cortes Filho, conterrâneo pertencente à família, dona do instituto do mesmo nome. E de padeiro ajudante da venda do pai, Ayrton virou um inspetor de alunos no Instituto Lafayette em troca de estudo e moradia no internato. Trabalhava, estudava e morava. Simultaneamente, à noite, se preparava para o vestibular, depois de pedir e conseguir um bom desconto na mensalidade no curso São Salvador. Apesar de estar mais próximo de realizar seu sonho, nem por isso os sacrifícios diminuíram. Trabalhava o dia inteiro, estudava à noite e, quando voltava já tarde para dormir no colégio, o jantar já tinha sido servido. Restavam nenhuma banana e um copo de leite separado pelo ajudante da cozinha com que se alimentou durante um ano. O ingresso na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, representou muito mais do que a realização de um sonho para Ayrton. Foi um verdadeiro divisor de águas em sua vida. A formatura em medicina aconteceu em 1961, quando virou o doutor Ayrton Pires Brandão e logo iniciou suas atividades de docência que perduraram por mais de quatro décadas. Foi interno do Departamento de Cardiologia da Policlínica Geral do Rio de Janeiro por concurso de janeiro a dezembro em 1961. Ainda na faculdade, no terceiro ano de medicina, serviu ao CPUR. Em 1962, foi admitido como médico do Hospital Pedro Ernesto por indicação do professor Américo Biquet Carneiro, que, a esta época, lutava por conseguir transformar este hospital estadual em um hospital universitário. É também desta época a construção do campus universitário da UERJ. A vida profissional de Ayrton Brandão se funde com a história do hospital universitário Pedro Ernesto e UERJ. Profissionalmente, após sua formação na Inglaterra, doutor Ayrton vinha conquistando e firmando cada vez mais seu nome no cenário da cardiologia brasileira. Prestou concurso público para a livre docência em cardiologia em 1977 na Universidade Federal Fluminense. Presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, Sosselos, em 1974-1976. Em 1981, conquistou o título de Fellow do American College of Cardiology. Presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 1983-1984. Diretor-chefe do Serviço de Cardiologia da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ de 1992 a 1996. Membro e vice-chairman do Clinical Cardiology Council, World Heart Federation, de 1994 a 2000. Foi na vida associativa que realizou um sonho, não dele, mas talvez de muitos cardiologistas brasileiros e também da própria SBC. Trazer o Congresso Mundial ao Brasil como presidente da Comissão Científica do Euronel. Foram 16 anos entre a ideia de se captar o Congresso e sua efetiva realização. O 13º Congresso Mundial de Cardiologia, realizado no Rio de Janeiro em 1998, reuniu cerca de 14 mil profissionais da saúde, somados a outros 16 mil envolvidos na organização do evento, totalizando 30 mil pessoas de 82 países. Pela sua magnitude e nível científico, foi um dos maiores eventos cardiológicos do mundo. Criou uma linha de pesquisas em hipertensão arterial e fatores de risco cardiovascular em crianças e jovens, o Estudo do Rio de Janeiro, que vem sendo desenvolvido há 26 anos. O trabalho originou um sem número de manuscritos, publicados em periódicos nacionais e internacionais, incluindo teses de doutorado e dissertações de mestrado. Por sua importância, recebeu 17 prêmios internacionais. Meu querido professor, doutor Ayrton Pires de Brandão, é uma honra poder trazer para você uma mensagem nessa sua homenagem. Eu chamei você de querido, que você foi muito importante na minha formação, quando você me indicou para poder fazer um estágio de dois anos nos Estados Unidos, que modificou muito a minha vida aqui na escola. Chamei você de professor, porque eu acho que você cumpriu muito bem essa função de professor aqui na cardiologia, na Faculdade de Ciências Médicas. E de doutor, as pessoas que tiveram a oportunidade, a possibilidade de tratar com você nesses últimos anos, sabem muito bem da sua competência. Mas há uma característica, Ayrton, talvez poucos conheçam, que eu queria deixar bastante marcante, que é a sua lealdade com seus amigos. Eu acho que nesses muitos anos de convívio, todas as oportunidades que ocorreram em que você teve que brigar pelos seus amigos, você abriu mão de muitas posições, mas você nunca deixou seus amigos na mão. Por isso, Ayrton, você sempre estará na nossa mente e no nosso coração. Um grande abraço. Meu prezado amigo, professor Ayrton Pires Brandão, que beleza essa homenagem no dia de hoje, hein, Ayrton? Foram mais de 40 anos dedicados a essa universidade. O seu nome está intrinsecamente ligado à UERJ, ligado à pós-graduação, ligado à graduação, ligado à assistência e o seu compromisso com seus amigos e colegas do serviço de cardiologia. Você trouxe a cardiologia da UERJ para o cenário nacional. E essa homenagem não seria diferente no dia de hoje. Meus parabéns, meus cumprimentos. Bom, para mim é uma grande honra estar aqui presente nessa homenagem muito justa ao doutor Ayrton Brandão, que é uma pessoa que, para mim especificamente, tem um significado muito importante, porque eu o conheço desde antes da minha formação de médico, pois ele foi médico da minha família, e eu sempre tive uma admiração muito grande pelo doutor Ayrton. Depois, quando eu ingressei aqui na faculdade, no serviço de cirurgia cardíaca, essa admiração e a convivência só fizeram aumentar. Eu acho que nem ele tem noção da admiração que eu sinto por ele. Bom, depois, na década de 2000, com a aposentadoria do doutor Waldir Jasbick, eu passei a trabalhar mais junto do doutor Ayrton Brandão na administração da fundação. E aí a minha admiração só fez aumentar, porque ele é uma daquelas raras pessoas que consegue fazer o diagnóstico das dificuldades e consegue ter soluções simples para umas coisas que parecem extremamente difíceis. Eu só gostaria de agradecer muito a oportunidade de eu poder estar dizendo essas palavras ao doutor Ayrton Brandão, representando aqui todo o serviço de cirurgia cardíaca que nutre por ele a maior admiração. E nós podemos falar isso de peito aberto, agora que eu sou um colega dele em coronariopatia. E o Ayrton, além de tudo, eu tive a honra de conhecer muito bem, por dentro e por fora. Doutor Ayrton, meus parabéns. O senhor merece tudo de bom que a medicina pode oferecer e que a universidade pode oferecer ao senhor, porque a universidade lhe deve muito de tudo que ela é hoje. O senhor merece tudo de bom que a medicina pode oferecer